Primeiro vídeo de Cuphead que eu não vou gritar! Salve galera, beleza? Aqui é o Lucas e esteja com mais vídeo e hoje galera, estou aqui para uma brincadeira aqui com a DLC. Eu não sei se vocês estão lembrados, galera, mas antigamente eu jogava Cuphead todo no fácil. Porque eu não sabia muito das regras de Cuphead, eu era principiante, até quando eu descobri que não podia jogar no fácil e essas coisas. Enfim, eu jogava Cuphead tudo no fácil. Então hoje a gente vai jogar DLC do Cuphead no modo fácil. E esse vai ser o primeiro vídeo de Cuphead que eu não vou gritar, mas deixa o seu like, se inscreve e roda a vinheta! . E gente tem uma vinheta de cuphead. E vou colocar Cálice, porque eu tô com medo de Eu me surpreender Sabe? Aqui, ó Simple, regular, expert Simple, bora lá Um carro passando aqui, mas tá Esse aqui, eu acho que não tem Os bichinhos que ficam embaixo Tem esse negócio aqui, mas eu acho que eles não nascem Ah, não, eles nascem sim Cara, eu tô me ferrando aqui, ó Eu não vou matar esses bichos Isso aqui é Perry? Mano, eles não Perry Ah, sério isso, não Cara, antigamente Eu odiava esses bichinhos Agora eu tô amando eles, ó Acabou a primeira forma, vou fazer uma Ah, não, não tô de Runabout, agora que eu lembrei Mas, eu acho que Essa aqui é a última forma, eu acho Pera, pera, pera Top, 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 ó, vai vir um Perry Ai, cara Com a Cálice eu me garanto e com esse tiro Vermelho, muito ainda Sim, mano Se eles... Não sei se eles fazem alguma coisa no fácil Tipo... Em alguma parte Morreu! Isso é ridículo, cara Cara, como eu ia falando Não sei se é no modo simple Eles... Alguns bosses da DLC Eles cortam umas partes aí Mas eu acho que cortam Bora ver os restos daqui Cara, se eu tivesse... Ó, essa fase aqui Eu ia dar uma chance Para o perseguidor Sério, eu ia dar uma chance Por quê? Essa... Aquela fase é muito fácil Aqui, nesse véio aqui Eu vou fazer a minha estratégia Que eu já ensinei no canal Algumas vezes aí Cara, eu acho que eu nem preciso Nem ir com o Cálice Eu vou jogar de Smoke Bomb É, eu vou usar Smoke Bomb E esse Bora lá Né? Bora lá, né? Bora Ai, ai Cara Eu vou usar aqui um chargezinho Opa, errei o charge Isso não vai acontecer Eu espero Ai Preula Errei de novo o charge Porque eu não sou bom de mira Ó, ó Ó, quer ver? Ó, pá Ah, errei Ó, pera Eu vou usar aqui um Smoke Bomb Tá Acabou essa forma Vou usar essa estratégia aqui, ó Boa Ó, o que ele vai fazer? Ah, foi pra geladeira Tá Cara, isso é ridículo, mano Ah, tomei Cala minha boca aqui, né? Tá bom, galera Ai 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 Tá, ele vai Vim por cima Ah, coisa Eu vou morrer no modo fácil Nossa, cara Uh, ai Que sorte, velho Que sorte Que sorte Que sorte Tá Vai vir muitos desses, né? Tenho certeza Ai Quase na merda Pera Eu vou usar esse especial aqui pra mor- Eu morri No modo fácil Cara Eu sou muito ruim nesse jogo, cara Eu morri no modo simple Tá Eu não sei se É Comentar Não pode jogar quieto a partida toda Tá Eu acho que eu vou ter que trocar isso para esse daqui Vai dar menos ano Vai Mas com esses tiros aqui Que eles dá bastante dano Um dano absurdo Ele vai morrer Certeza Bora Tá Tá Opa Ah Tomei Tá Agora eu vou vir pra cá Galera Eu vi um fruto aqui Meu Deus Tá Pra cá Morreu Pega esse pé aqui, né galera Faz bem Mas tá A gente derrotou ele Bora lá pro cachorro Ai ai galera Esse chefe aqui É o mais difícil No modo simple Pra mim Mas ó Eu acho que eu vou trocar Agora eu vou usar esse tiro É Bora lá Ai cara Eu vou deixar o cara Ok galera Bora aqui ó Nossa Meu Deus do céu Também eu Tinha que ser eu também Errar os negócios aqui Tão fácil Tão fácil Tão fácil Tão fácil Tão fácil Tá Tá Vou pegar os pés Aqui Tá Esse O char Dá um tiro absurdo O char Dá um dano absurdo Que eu ainda Eu nem acredito Que antigamente Eu falava muito mal Do char Sério Eu não tô acreditando Tá É Cara Não vai vir aqueles cachorros Que fica atacando letrinha Mano Eu acho que eu vou ter Quebrar o pescoço aqui Mais cedo Cara Ele não vai virar Sério Ele não vai virar Tá Vai ficar a partida toda assim Ó Eu vou até lançar um Especial aqui Nosso Deus Ah Tomei cara Tomei Tomei de novo Meu Deus do céu Cara Isso aqui é difícil Isso aqui Meu Deus O que aconteceu aqui Ah Acabou Ai Caraca Cara Eu vou jogar isso com o pé Sério Vou jogar isso com o pé Tá muito fácil Tá muito fácil Mano Sério Sério Tá muito fácil Ai Ai Cara Ó Ó Ó Passando aqui Bora lá pra Essa chefe aqui Que Todo mundo odeia né Que ela é mais difícil da DLC Bora lá Ok galera Cara Eu acho que Como tá no fácil Eu vou jogar isso de uma mão É isso Pera Vai pra baixo Eu não preciso nem ficar pequeno Velho Ó Só desviar das coisas Atirar Ó Ó Ó Tá muito fácil Velho Eu não vou mentir Tá muito fácil Agora Essa chefe aqui Passou de chefe Difícil Para um chefe Fácil Olha 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 Como que Tômos dando Aqui Ó Ó Ó Acabou Essa forma Aqui Tomei Pra parar de Ser usada Aqui ó Toma Daqui a pouco Ela deve morrer Deixa eu usar Aqui a bombinha Ai Ai Tomei de novo Ai Quase Eu tomo Mas tá Eu vou lançar até um especial aqui Pra morrer mais rápido Morreu 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 Ainda não Vou lançar a bomba Que dá mais dano Meu Deus Eu tô jogando no simple Ou no expert Meu Deus do céu Tá Eu tô com dois de vida Não Isso aqui vai ser ridículo Nossa Cara Isso aqui tá sendo humilhante Olha isso Vou jogar de uma mão Olha só Cara Eu vou trocar de tiro Tá Pera Na verdade Eu não vou jogar de uma mão Toma Isso aqui tá parecendo sabe o que galera Aqueles fangames de cuphead para celular Nossa Que fácil velho Que fácil Ai caraca Muito fácil esse negócio Ó Vamos pra esse Ó Eu acho que esse aqui Eu vou dar uma chance Para o perseguidor Ah vou né Pode dar uma chance Para o perseguidor Se ele não for bom Vamos usar o charge Pelo menos isso Bora Essa aranha Galera Ela me lembra É O Daddy Momilegs Daddy Longlegs Na verdade É o nome Ele me lembra Muito Ele Ah Tomei Eu acho que é referência A ele Eu acho que é referência A ele Pera 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 Opa Nossa o perseguidor é tão ruim Cara Eu não sei porque eu dei uma chance Para ele Eu devia ter mudado para o charge Há muito tempo Devia Olha a velocidade Cara Olha a velocidade Eu acho que ele destruiu Esse bichinho Demora um milhão de anos Toma Morre mais rápido Cara Quando ver a moça lá Eu acho que eu vou usar o charge É isso Tá Acabou essa forma Vou trocar para o charge Bora aqui Cara Isso é ridículo Cara Eu vou usar o perseguidor aqui Tá Aqui Tomei 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 Mas eu vou continuar usando o perseguidor Ó Ó Não vai Não vai me derrotar Não vai Não vai Só aviso isso Ela não vai me derrotar de jeito nenhum Cara Ai Ai Tá Dei um dano meio merda dele Mas Só isso Cadê a emoção galera Não existe emoção Não existe Sério Não existe emoção Olha isso cara Olha a facilidade Será que uma pitadinha tem fácil Eu acho que não Porque Pensa comigo O rei dado não tem fácil O diabo não tem o fácil Eu acho que não vai ter Vamos ver aqui Eu acho que não vai ter É Não tem Não tem Mas se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho Até a próxima E tchau 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 Tchau